Cocomelon Oi! Vocês estão prontos? Vamos dançar! Humpty Dumpty o muro subiu Humpty escorregou e caiu Nem o cavalo do rei conseguiu Ajuda Humpty quando ele caiu Sobe, sobe, o muro subiu Giro, giro, eu não caí Nem o cavalo do rei conseguiu Ajuda Humpty quando ele caiu Humpty Dumpty o muro subiu Humpty escorregou e caiu Nem o cavalo do rei conseguiu Ajuda Humpty quando ele caiu Pula, pula, o muro subiu Giro, giro, eu não caí Nem o cavalo do rei conseguiu Ajuda Humpty quando ele caiu Humpty Dumpty o muro subiu Humpty escorregou e caiu Nem o cavalo do rei conseguiu Ajuda Humpty quando ele caiu Joga, joga, o muro subiu Subo, subo, eu não caí Nem o cavalo do rei conseguiu Ajuda Humpty quando ele caiu Humpty Dumpty o muro subiu Humpty escorregou e caiu Nem o cavalo do rei conseguiu Ajuda Humpty quando ele caiu Sobe, sobe, desce, desce Balançar pra lá e pra cá Nem o cavalo do rei conseguiu Ajuda Humpty quando ele caiu Humpty Dumpty o muro subiu Humpty escorregou e caiu Nem o cavalo do rei conseguiu Ajuda Humpty quando ele caiu Ajuda Humpty o muro subiu 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 Ajuda Humpty o muro subiu